e salve galera beleza tudo bem com vocês comigo tá tudo bem olha aí mais um vídeo no canal hoje trazendo para vocês aí mais uma atualização é de quinta-feira né atualização semanal aí do PES 2020 galera atualização aí das das condições aí dos jogadores novos empresários entre outras novidades beleza antes de começar o vídeo vou pedir por favor que deixem o like aí para ajudar na divulgação do vídeo do canal mas estiver chegando agora no canal gostou do conteúdo não se esqueçam de se inscrever nos sigam nas redes sociais que estão aparecendo embaixo no Instagram Facebook no Twitter e lembrando que temos os membros aí do canal né quem quiser contribuir no canal clique no seja membro aí ao lado do botão de se inscrever além de fazer parte do nosso grupo do WhatsApp tem acesso a outros benefícios exclusivos inclusive vamos aí sortear um PES 2020 aí agora em agosto para os membros do canal entre os membros do canal então quem quiser concorrer aí clique no novo seja membro ao lado do botão de inscrição beleza também lembrando sempre que nosso canal é patrocinado pela OneFootball galera o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo né se você quiser ficar muito bem informado aí sobre tudo que tá rolando no mundo da bola aí ó Brasileirão voltando aí em breve né janelas de transferências tudo aí sobre o mundo do futebol gratuitamente aí clicando no primeiro link da descrição beleza bom galera vamos lá vamos começar aqui a nossa atualização de quinta-feira e hoje temos aqui os jogadores aí que estão estão bem avaliados né que estão com avaliação aí A ou B significa que são jogadores aí que vão vir aí com as setas boas aí durante semana de semana né Van Dijk, De Bruyne, DG, Ederson, Sterling, Aubameyang, David Silva, Imobili, Godin, Pianic, Cessna, Lukaku, Milinkovic, Savic, Mares, Alexandro, Gabriel Jesus, Alain, Walker, João Cancelas, Peliqueta, Bruno Fernandes, Donnarumma, Ibrahimovic, o Alejandro Gomes, Zapata e o Sanches né aí já começa os bolas douradas aqui deixa eu ver se tem algum bolo dourado interessante aqui e bolas pratas beleza galera esses são jogadores que estão bem avaliados semana agora vamos para os jogadores que estão mal avaliados né que estão com avaliação de e significa que eles vão vir sempre aí com a seta tá ruim durante as partidas né Lohriss, Sonreumin, Davi Luiz, Higuaín, Rodri e o Pickford só esses aí bola preta né os demais aí bola dourada bola prata e vamos mostrar aqui todos para vocês tá beleza vamos lá vamos avançar aqui eu vou mostrar para vocês os jogadores em destaque em outra tela que fica mais fácil nossa foi rebaixado não é futebol não joguei nada essa semana mas fiz 217 pontos semana isso que fase vamos ver aqui a caixa de entrada ganhamos aqui galera três empresários legendas europeia da national teams né para abrir três giros grátis aí e 100 moedas my club aí da transmissão da e futebol cup tá aquele torneio que tá tendo aí daí futebol quando você assistir a live deles lá você ganha 100 moedas tá deixa eu receber aqui a receber aqui beleza tá vamos aqui nas informações online que tem uma parada interessante aqui para mostrar para vocês mano só e aqui acesse a página da pré-venda e ganhe 300 moedas my club vamos distribuir 300 moedas my club utilizáveis no PES 2020 para todos os usuários que acessarem a página da pré-venda do e futebol PES 2021 se zampe date pelo link de desconto dentro do jogo o anúncio dentro do jogo pode ser acessado rolar a página para baixo a partir do menu principal tá você tem até o dia 5 de agosto para acessar né e os prêmios serão distribuídos na manutenção do dia 13 beleza então é o seguinte a 300 moedas grátis aí menos de um minuto você consegue essas moedas só você ir lá no menu da pré-venda tá no menu principal aí do PES tem lá a você rola para baixo vai ter lá pré-venda só acessar a página da pré-venda do PES 2021 que você vai ganhar as moedas aí vai cair na sua conta no dia 13 de agosto beleza para quem não sabe como é que acha o menu da pré-venda no final do vídeo eu vou lá e mostro para vocês demorou tranquilo vamos lá então galera então ganhamos três empresários grátis aqui da semana semana aí olheiros legends novamente é empresários legends novamente né legends european national teams galera beleza european national teams 20 porcento de bola preta 30 porcento de bola dourada 50 porcento de bola prata são 100 moedas aí para abrir esse empresário e a semana temos aí o rumenigui o van basten o nedved figo maldini o pirlo puyol raikar casilhas beckham o cliver o pires o judenberg o color e o given beleza esses são os legendes aí dessa semana e sem moedinhas para abrir cada um né 20 porcento de chance de tirar um legend também furado esses 20 porcento porque eu abri todos os grátis que eu que a gente ganhou até agora já já foram acho que 12 se eu não me engano 12 se eu não me engano e eu não tirei nenhum legend ainda pela pela lógica eu deveria ter tirado pelo menos dois não consegui tirar nenhum legend desses empresários grátis até agora vamos ver se na live de hoje a gente dá uma sorte maior beleza também temos aqui os players of the week jogadores da semana aí 100 porcento bola preta 100 porcento bola preta semana aí com o baumeang eu verá 95 o de bruini eu verá 95 o imóvel eu vou virar 93 o sesne eu verá 92 o lukaku 91 alexandro 90 o veretu 90 o lingar 89 o rai sad 89 o felaine 88 e o monte 88 tá e para esses jogadores galera no nível máximo eles ficam com esses o verás aqui ó o baumeang vai a 99 se torna o melhor baumeang na versão aí de bruini vai a 98 o monte vai a 98 o imóvel ele vai 97 né o o lukaku vai a 96 o sesne vai 95 alexandro 95 lingar 95 high side 95 o veretu 94 e o felaine 92 beleza galera esse é o overall que ficam os jogadores aí da semana nível máximo vale a pena pelo alba aí comentem aí se vocês abrirem se vocês abriram aí o empresário da semana e quem vocês tiraram tá ainda tá rolando até domingo a fans choice aqui da ligue 1 e da liga inglesa no domingo que vem vai trocar por liga italiana e liga e espanhola beleza no domingo aí vai vir o fans choice da liga italiana e da liga espanhola beleza bom é isso vou mostrar aqui para vocês no menu principal como é o que faz para ganhar as 300 moedas não tem mais muitas novidades hoje aqui no no my club né como sempre nunca tem novidade né tá beleza e cadê 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 aqui pra ganhar é só vim aqui descer no menu principal e clicar em algum desses menus aqui dos times manos ficando aqui você vai acessar aqui a página da playstation store e pronto é isso e é isso é basicamente isso fazendo isso você vai ganhar aí suas 300 moedas no dia 13 de agosto beleza lembrando que vocês tem até o dia 5 para acessar aí o menu para ganhar as 300 moedas beleza galera bom seu vídeo de hoje aí sem muitas novidades né sem muitas tem muitas coisas interessantes seus empresários dos legendes três legend três empresários grátis aí para vocês abrirem o empresário aí dos destaques da semana destaque para o bomeyang eu virar o 99 né e 300 moedinhas caindo aí no dia 13 de agosto basta acessar a página da pré-venda dentro do jogo beleza galera bom não se esqueçam aí de deixar o like no vídeo galera também não se esqueçam aí de se inscrever se estiver chegando agora compartilhem esse vídeo aí com seus amigos manos tá é deixou comentário aí também é quem vocês tiraram aí na semana se deu bom aí os pecs de vocês eu como vocês sabem não estou comprando moedas já há muito tempo então só tenho aberto mesmo os pecs é grátis né que a gente ganha aí tô jogando metida aí quase todo dia para formar moeda né mas também já final do pés setembro aí lança o pés 2021 e daí a gente vai parar de jogar o pés 2020 beleza galera bom então é isso aí não esqueça deixar o like não esqueça de se inscrever no canal se estiver chegando agora e tamo junto molecada até o próximo vídeo um abraço valeu falou